Nosso amor, eu não esqueço E que teve seu começo Numa festa de São João Eu fugia de casa, né? Chegava de volta pro pai da Gustapa Aí eu fazia até bonequinha de cobertinho dentro do quarto E fechava a porta e escurava a janela Aí eu cantei na BRB3 Tinha no meio do Parque Alves Era um estúdiozinho pequeno Eu fugia de casa toda quarta-feira Às nove horas da noite pra ir lá Até que cansei daquela bíblia de couro Saí com dois pacotes de roupa na mão E eu tinha uma pessoa que já estava, né? Achando graça em mim Ele era a taxista das cantoras A gente pagava ele por mês Ele falou assim Eu quero falar com seu pai Eu quero contar sua história pra ele Porque ele não está sabendo o fundo da sua vida Aí ele contou com meu pai Na rua Alfred, no táxi Saíram lá pra ventica pra almoçar E ele contando a minha história Então, conclusão Foram lá em casa Eu com muito medo do papai Recebi papai Papai me abraçou Eu pedi perdão E aí começou a minha vida mais tranquila, né? Mas tranquila O papai sabia A mamãe também Depois foi lá me ver A família toda começou a me visitar Ah, claro que eu me comprestei E a minha paixão é cantar Continua sendo cantar Porque eu quero estar pra minha vida Tchau, tchau, tchau